A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A jogar com Aina Florenza na área Pode marcar a Espanha o segundo e cá está Marca a Espanha agora através de Laura Puigdueta Mais um erro defensivo de Portugal E a Espanha praticamente no minuto seguinte Aumenta a contagem para 2 a 0 Aqui em antecipação a ganhar a capital portuguesa a perder Agora para Marta Piqueiro Está no 1 para 1 Sara Roças enrolada e o golo Marca a Espanha Marca a melhor A goleadora do campeonato Armar uma Stickada enrolada no ângulo superior direito E quando Portugal procurava o golo Aqui assistência Marta Piqueiro e depois a entrada da área Passa interceptado Marta Piqueiro A atirar, a tentar Agora enrolada e o golo Marca a Espanha Marta Piqueiro A silenciar os adeptos portugueses A fazer o quarto golo espanhol Joana Teixeira E a esquerdina de Portugal a trazer a bola para a próxima da divisória Num cara a cara com Casa Ramona Grande abertura E Bola do Portugal Marca A capitã portuguesa Numa assistência de Joana Teixeira E depois A capitã de Portugal Número 26 de Portugal Mais uma bola para trás Atenção Portugal pode marcar E marca Rita Bautista a marcar A bola veio para a zona central Não se derrugada Puxou a quatro atrás Raquel Santos Mas antecipação agora por parte de Marta Piqueiro sobre Sofia Moncóvio É a Espanha que está no ataque E o golo Marca Sara Rossas Agora também com sorte A deixar o primeiro poste A bola bate Na guarda-redes portuguesa E acaba por entrar no fundo da baliza Está feito o quinto E para a Espanha Ouvem-se os espanhóis No Municipal do Luso E não é para menos Estão a vencer Por cinco a dois Há três golos de diferença Bola para O golo de Portugal A régua Esquadro Começa em Marlene Souza Vai a Raquel Santos E depois atira para o fundo da baliza Maria Sofia Silva O golo de Portugal Apontado a 7'56 Vamos ter oportunidade É uma jogada fabulosa Aqui com a leitura perfeita E o desvio para o fundo da baliza Olhos fixos da esquerdina A puxar para o lado esquerdo Atenção Por baixo Falha Falha a Joana Teixeira Ainda em último esforço Remata a meia volta A defesa de Laura Vicente A própria tira E o jogo Vai terminar a festa Já nas bancadas Do Luso Com os espanhóis A festejar O Sétimo título E termina O jogo As portuguesas caem por terra Vitória das espanholas São 12 Laura Vicente Berta Busquets Laura Puigdoerta Aina Florenza Ana Casa Ramona Marta Piqueiro Mariana Colomer Sara Roças Marta Borrás Ana Ferrer Ona Castelli E Ana Salvato Neste momento Receber esta taça De vencedor De campeão Da Europa E aí está A Espanha É vencedora Deste campeonato Da Europa De hóquei Empatiz Femenino Parabéns à Espanha A Espanha Que chega então A mais uma vitória Neste Europeu De Séniores Flumininos Assim A conquistar O sétimo Título Depois de ter vencido Por 6 a 0 A Itália 3 a Inglaterra A Espanha 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 A Espanha